Doutor Drauzio, a gente primeiro gostaria de agradecer a sua presença. Nós estamos no seminário que vai discutir o suicídio, suicídio da população trans, limites entre vida e morte. E eu gostaria de saber, na sua opinião, enquanto especialista no assunto, já tendo escrito vários artigos sobre o suicídio, por que é importante, por que é relevante a gente discutir o suicídio e trazer para o espaço institucional essa discussão? Primeiro porque o suicídio existe. Existe e é sempre um acontecimento dramático que provoca uma comoção social. No caso da população trans, nós temos uma situação muito peculiar, porque os problemas das pessoas trans não são sequer discutidos. Não o suicídio, mas os problemas que elas enfrentam na sociedade. O homem ou a mulher, quando sente que a sexualidade dele não responde àquele padrão estabelecido socialmente, fica muito sozinho e recebe uma pressão, pressão de todos os lados. Pressão vem da família, vem da sociedade, vem dos amigos, vem nas ruas, vem da polícia. É uma pressão que muita gente não suporta, acaba esmagando. E o que me chamou mais atenção, quando vocês me convidaram para esse evento, é que eu fui atrás de dados. Porque, primeiro, para você entender o que se passa, você tem que ter dados, tem que saber quantas pessoas trans se matam. Existe um tipo de suicídio mais frequente e não há nada. Eu não encontrei nada. Quer dizer, nós não temos nem ideia da dimensão do problema. A ideia é de a gente saber de casos. De casos de pessoas assassinadas e de outras que se mataram mesmo. Mas nós não sequer contamos essas pessoas. Se você não tem uma contagem, se você não tem dados, você não tem jeito de fazer um diagnóstico da situação. E sem o diagnóstico da situação, como é que intervém? É, porque a nossa grande discussão é a ausência de políticas. E a ausência dessas políticas culmina em uma exclusão social quase absoluta. Então, é fato que 99% está fora de todo e qualquer mecanismo social, de emprego, de saúde, e isso fragiliza a existência. E o suicídio parece que torna um elemento assediador na libertação desse processo de fragilidade existencial. Olha, você imagina o seguinte, a vida já não é fácil para quem segue as correntes principais, né? Homem, mulher, etc. Vidas heterossexuais e tudo, já não é fácil. Agora, você imagina quem corre por fora disso. Uma travesti, quando sai na rua, é considerada marginal, ponto. Ela pode ser um poço de virtudes, mas ela é considerada marginal. O que quer dizer é o seguinte, se você está passando e vê a polícia prendendo uma travesti, não te passa pela cabeça que aquela prisão pode ser uma injustiça. Você acha, bom, se ela está sendo presa, alguma ela fez, né? Travesti, né? Então, o que sobra para essas meninas? Que tipo de atividade sobra? Elas não conseguem empregos decentes. Muitas delas também não tiveram uma formação, porque já começaram a ser agredidas na escola primária. E aí caíram fora da escola, foram praticamente expulsas da escola pelos próprios colegas. Aí ela não tem formação. O que sobra para fazer na vida? Prostituição, tráfico de droga. É isso que sobra. Não há outra alternativa. Eu gostaria de parabenizar pela iniciativa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais do que é a CAIS e mais. De onde veio a ideia inicial desse seminário? Bom, é o seguinte, Centro de Apoio e Inclusão Social é uma associação sem fins lucrativos, voltadas especificadamente para lutar pelos direitos das travestis, transexuais e homens trans. Ela nasceu de uma necessidade de ver outras ONGs que a gente não se sentia contempladas dentro das nossas especificidades. Ela existe há um ano e meio, já fizemos três grandes ações, que foi o Seminário de Educação de Gênero e Expressões de Gênero o ano passado. Fizemos a primeira caminhada da PAIS com o título Sou Trans, Quero Dignidade e Respeito. E agora estamos fazendo o Seminário sobre o Suicídio de Pessoas Trans, que é de suma importância a discussão dessa temática. Porque existem muitas travestis e transexuais que estão se suicidando e o Estado, o governo, o país, ninguém discute isso. Sobretudo quando ela é preta, quando ela é favelada, quando ela não tem o amor da família, ela morre como indigente. Então a questão de discutir o suicídio não estava ligado apenas, na minha opinião, em discutir o suicídio da pessoa em si, mas sim o que leva ela a ter esse suicídio. A negação do próprio Estado, a negação da família, a falta de cultura, a falta de educação. Na verdade o suicídio está vendo nesse prisma para mim como um alerta, um socorro. Daniel Mori, por favor, Dr. Obrigado, Mago. Acho o evento super importante para a gente discutir o suicídio sob uma ótica diferente. A ótica que a gente está acostumado a discutir é dentro da saúde mental. Um suicídio decorrente de um transtorno mental, decorrente de uma depressão, por exemplo. E essa é a maneira mais fácil, a maneira que está todo mundo acostumado a discutir. É óbvio que a medicina tem sua importância, a psiquiatria tem a sua importância no diagnóstico dos transtornos mentais e, portanto, para prevenir o suicídio decorrente dos transtornos mentais. Mas existe uma outra maneira. Existe um outro suicídio, existe o suicídio como fenômeno social e isso a gente não pode negar. A população trans não é vista como sujeita de direitos, não é reconhecida pelo Estado e, portanto, os seus dilemas, os seus conflitos, os seus dissabores, mas também os seus sabores da vida não importam para o Estado. E a gente, ao revelar esse tema, ao trazer à tona, atribui responsabilidades para os agentes sociais, para a sociedade civil e também para o Estado, ainda que os gestores públicos, na sua maioria, não estivessem presentes. Mas é também sintomático isso e ajuda a gente a pensar o que fazer. Tem uma importância singular também para dialogar com nós, no nome da sociedade civil, tanto propondo que a sociedade civil enxergue a população trans com uma forma tanto menos paternalista como sujeita de direito de fato e também com menos preconceitos machistas, misóginos, que o nosso movimento é bastante marcado, mas também propondo uma reflexão profunda dos militantes, que tem a coragem de refletir sobre temas difíceis, tem a coragem de sair da posição de mera contestação e reivindicação e se propõe a refletir apresentando alternativas para os nossos dilemas. No fundo, discutir o suicídio da população trans nos remete a uma outra discussão. Em que medida tirar a sua própria vida é um ato voluntário, se tratando de uma mulher transexual, de um homem trans, de uma travesti? Em que medida é um ato voluntário? Em que medida não há uma imposição fruto da transfobia, de todas as outras formas de intolerância? Há 20 anos, há mais de 20 anos, se protocola um projeto de identidade de gênero no Congresso Nacional, nunca votados e o que a gente tem hoje são arremedos de cidadania, não cidadania de fato. Não tem direito a ter cirurgias, são apenas 5 hospitais em todo o país realizando cirurgias para pessoas transexuais. Não tem direito a um emprego, 90% das travestis mulheres transexuais estão se prostituindo. Não tem direito a ter uma família, farta a maioria expulsa de casa, é uma história bastante recorrente. Não tem direito a sociedade, a gente tem direito praticamente a ser assassinada, moramos no país que mais mata travestis transexuais no planeta, e a pista de prostituição, é isso? São os dois direitos que o Estado brasileiro nos concede. Então, a partir do momento de que tudo isso está sendo retirado, especificamente por conta da minha identidade de gênero divergente da maioria, sim, é importante a me afirmar mulher transexual em determinados espaços de construção, e de validação e de denúncia de direitos que não estão sendo atendidos. E depois de uma fala maravilhosa dessa, faz-se também necessário dizermos que Daniela Andrade é maravilhosa e que estamos juntas. Obrigada, é recíproco. Obrigada, é recíproco.